Tô falando que foi Bolsonaro que fez, tô falando, quando falar em Bolsonaro, não bota o nome do jumento no meio não, por favor. É a escola que Bolsonaro fez, que vai ser inaugurada, foi Bolsonaro que fez, ó. É o que Bolsonaro fez, fala, bando de fresco. Ó, Bolsonaro que fez, ó, 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 foi Bolsonaro. Ó, foi Bolsonaro, tararata, ó, eu não tô dirigindo. Não, mas tá com a mão pra fora, leva muito do jeito. E daí? E daí? Eu não tô com a mão pra fora não, tô com o celular pra fora. E foi Bolsonaro que fez e acabou.